Ae pessoal, boa tarde, agora meio dia, já almocei, estamos chegando na cidade de Almecrim, Alcecrim, Almerim, 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 é que o I lá também é, ah não, está certo, está faltando, Almerim, cidade de Almerim, no Pará. Estou indo no sentido Amacapá, né, no sentido Amacapá aí para fazer o estado do Amapá que me falta, né, de bicicleta, aí estou conhecendo aí os, a cidade agora estamos, como diz o barco, vai dar uma estacionada, né. A cidade de Almerim, no estado do Pará. É, as cidades hoje, isso aqui já são cidades evoluídas, é uma cidade média, né, pequena para média, no lugar disso aí o cara vive tranquilo, né, né. É diferente, né, viver num lugar disso aqui é diferente, que cidades normais, como se diz, entre aspas, né, normais, entre aspas, né, cidades tipo... Próximo às capitais do Brasil aí, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, próximo dessas cidades, assim, entre aspas, normais, né. Então hoje o local desse aqui para o cara viver é tranquilo, né, tá, diferente, mas é tranquilo. Essa é a vantagem, né, bonita, Almerim. Aí. Só então, pessoal, vamos aguardar aí o pessoal, desembarque e embarque. Almerim, no estado do Pará. Amanhã, até o meio-dia, vamos chegar em Macapá, né. Fazer o estado do Macapá e depois voltar para o sul aí o ano que vem. Boa tarde a todos aí.